Um, dois, três e... Bom dia, beijo! Aaaaaaau! Fala beijo galera! Vão entrar na piscina! Vão entrar na piscina! Com a minha mamãe! Com a minha mamãe! Beijo! Beijo! Manda beijo! Manda beijo assim ó! Fala tchau! Vovô, vovô! Vovô! Qual que é o nome do vovô? Vovô sou eu! E aquele ali, qual que é a vovô? Aquele ali, qual é? A vovô... Baio! Isso, totó! Vigília! Vigília, lá, filha! Papai Céu! Papai Céu! Papai Céu! Que tem barba, né? O teu pai, teu filho! Do Espírito Santo! Amém, Jesus! Amém, Jesus! Essa casa é... Essa casa é... Essa casa é sua casa... Canta, Maria! Tudo, tudo... Viva parco de... Jeio! Papai! 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 Senta aí, espera o papai! Espera, papai! Senta aí, espera o papai! Combinado? Espera, papai! Espera, papai! E bora, pra onde que a gente vai? E vamos embora, para? Vou? 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 Não deu pra segurar a barra, então eu... Fala assim, benção, mamãe. Fala assim, benção, mamãe. Deus te abençoe. Eu te amo. Te amo. Te amo. Vai? Alô, boiadeira. Pula, pula a cavalo, pula a cavalo e boi. Eita. Eita que ela contratou. Eita, agora foi, ó. Eita. A gente tem o Ana Castela aqui em casa, gente. Maria Alice Castela. Coloca o chapéu, fala, segura, pião. Segura, pião. Isso. Mãe. Mãe. Oi, meu amor. Olha isso aqui. Olha isso aqui, gente. Vê se eu dou conta. Que bom, bebê.